Bom dia, família! Muito bom dia para vocês! Estamos de volta, né? Hoje aqui na conclusão do nosso projeto, nossa pintura Gérberas, olha só, realmente Gérbera é uma flor bem exorberante, né? Nesse estilo de pintura eu ainda não havia trabalhado com vocês aqui e eu resolvi trazer esse projeto para vocês, né? Em duas partes, é claro, a primeira parte foi na quarta, agora sexta-feira a segunda parte, sempre assim, né? Nosso trabalho é sempre assim. Antes de iniciarmos, pedi a presença do Espírito Santo para fim fazer companhia, abençoando as minhas mãos, abençoando a minha mente, abençoando as suas mãos e a sua mente, para que você possa ter o dom do entendimento de tudo que for passado aqui, que for dito, que você guarde para você e compartilhe também com as pessoas que você ama, tá bom, família? Que Deus abençoe o nosso trabalho! Família, na primeira aula a gente ensinou a fazer pequenos detalhes nesse projeto. Na segunda aula agora a gente vai dar uma claridade nesse fundo aqui, porque eu percebi que ele estava muito escuro, então eu vou pegar o amarelo canário para a gente trabalhar um pouquinho. Vou pegar o pincelzinho pituar aqui, vou vir com o meu pratinho, vou retirar um pouquinho do excesso do mesmo aqui, distribuir bem aqui, porque a gente vai fazer um fundinho mais suave aqui, tá vendo? Tá muito assim, é, sem luz aqui dentro. Vamos colocar uma luz batendo aqui, imagina que tem um sol batendo aqui, ó. Eu não estou pressionando o meu pincel, o meu pincel aqui, eu estou vindo com ele suave aqui, fazendo isso aqui, ó. Então eu vou seguindo aqui em volta dessa flor, mas nada muito extenso não, tá? Não gosto daquele fundo muito extenso não. Eu gosto dele mais ou menos assim, bem discreto. Aqui por baixo da folha também eu vou colocar um pouquinho. Aqui tem as gotinhas, né? As gotinhas que a Marilac gosta muito, né Marilac? Pode deixar a Marilac? Tomara que eu não esqueça de fazer umas gotinhas, pelo menos uma gotinha aqui no finalzinho. A gente está sempre assim, homenageando as pessoas que a gente ama, né? E a Marilac é lá do grupo dos membros e ela é um doce de pessoa, um doce. Então a gente tem que estar sempre lembrando dela, porque ela é uma querida. E estender esse amor para todos vocês aí do grupo, né? Do nosso cantinho, dos membros aí. É uma benção para mim. Olha só, já temos uma cara nova, uma roupagem nova aqui para o nosso trabalho. Já limpei bastante aqui, ó. Tirei todo o excesso. Agora nós vamos trabalhar então a nossa flor, a nossa gérbera, né? São pinceladas soltas, pinceladas tranquilas. Eu quero descomplicar você aqui hoje nessa pintura. Porque quando você vê esse monte de pétalos, você fala assim, gente, vou demorar um dia todo para fazer isso aqui. Vou tentar descomplicar para vocês o máximo possível aqui nessa aula de hoje. E espera sim fazer você feliz aí com essas pinceladas e fazer com que você tenha vontade de fazer esse trabalho. Tá bom? O que eu vou fazer primeiro aqui? Depois está trabalhando aqui o clareador. Vou pegar um pouquinho do clareador, vou jogar um pouquinho aqui. Dar uma umidificada nesse meu tecido. Ô família, todas as cores que eu falo aqui, que eu vou usando, eu vou falando para vocês, tá bom? Então é só vocês ficarem ligadinhos aí que vai dar tudo certinho. Não se preocupe, tá bom? Só você prestar atenção nisso aqui que você vai entender as cores que eu estou utilizando. Então família, o seguinte, vamos trabalhar então, né? Vou pegar esse pincelzinho aqui de pelos mais longos aqui para a gente fazer. Essa parte ali de varrer essa títula. Até sem podar esse pincel. Vamos usar o rosa escuro nessa flor. O púrpura. E o vinho. E depois o branco. Tá bom? Isso nas pétalas, né? Então vamos lá. O que a gente faz primeiro aqui? Vou pegar o rosa escuro e vou trabalhar aqui em volta. Vamos colocando aqui. E vamos dando umas pinceladas para a ponta. Olha, pinceladas soltas. Sem medo de ser feliz aqui. Bem tranquilo mesmo. Eu quero que vocês tenham tranquilidade. Então, da medida do possível que eu trabalhei aqui, essa região aqui, ó. Que eu coloquei o clareador. Eu não vou perder esse meu risco. Tá vendo? Olha só. O meu risco vai ficar aqui. Bem tranquilo. Para vocês. Para você que está chegando aqui agora no canal. Seja super bem-vindo. Seja super bem-vinda. Você que faz parte aqui com a gente. E quero agradecer você que já está comigo aqui há bem tempos, né? Há muitos anos você está comigo aqui me acompanhando. É muito gostoso saber que você está aí do ladinho de lá. Dando seu joinha. Comentando. Compartilhando. Isso é muito bom. É muito bom mesmo, tá família? Isso faz a gente, o YouTube entender assim, que os conteúdos são bacanas. São compartilhados, né? Porque quando você compartilha, você está divulgando um trabalho bacana, né? Olha só. Então, a gente fez isso aqui. Bem sossegadinho. Estou colocando aqui ainda o rosa escuro. Sempre descarrega minha tinta aqui embaixo. Do que eu vou subindo com ela, ó? Olha. A gente vai fazendo isso aqui, ó. Dá para você visualizar ainda o que está sendo, aonde está o meu risco aqui, né? Olha. Bem sossegado. Vamos lá. Está muito quente aqui. Está precisando até mesmo de uma chuva já, né? Eu estou sentindo falta de uma chuvinha. Agora, família, eu vou pegar... Eu esqueci de falar com vocês aqui, mas eu vou ter que pegar um pouquinho do vermelho tomate, tá? Eu falei essas coisas todinha aqui. Esqueci de falar no vermelho tomate. Eu vou colocar um pouquinho desse vermelho tomate. Aqui, ó. Vamos escurecer aqui um pouquinho com o tomate. Aqui em volta, aqui, ó. Colocar um pouquinho dele. E já vou também dar umas saidinhas com ele. Olha. Já vai fazendo isso aqui, ó. Olha só que legal, que bacana, né? Bem sossegado mesmo. Sempre tem umas pétalazinhas por baixo, por cima. A gente vem dar umas manchadinhas em alguns pontos, assim, que você vê que tem essas pétalazinhas lá por baixo. Você quer fazer um pouquinho de sombra, então você vai e dá umas beliscadinhas nas mesmas. A gente vai trabalhando, trabalhando, você percebe que o resultado final é maravilhoso, né? Foca bem nesses miolos para vocês verem aqui. O miolo da gebra, que coisa mais linda. Vocês ficaram curiosos, querendo aprender? Então, fica comigo aí até o finalzinho. E no finalzinho que você assistir tudo, deixa no comentário lá. Você viu o vídeo até no final. E isso é muito bom. É isso que eu preciso de você. Você visualiza o vídeo até no final. E não deixe de deixar o seu comentário, tá bom, família? Nessa parte de baixo aqui, eu quero um pouco de sombra a mais. Então, eu vou colocar um pouquinho do púrpura. Eu quero fazer uma aula com vocês bem explicadinha. Por isso que eu gosto de dividir a aula, porque a gente vai dividindo o nosso tempo também, né? O risco que você recebe, eu gosto que esse risco seja encaminhado para vocês na quarta-feira mesmo. Porque assim, você recebe o projeto na sua casa e você já vai trabalhando esse projeto. Né? Assim, eu gosto disso. Porque aí você tem como ir trabalhando junto comigo aqui, nas pinceladas. Então, já fizemos isso aqui. Posso dar algumas pinceladinhas por aqui afora, fazendo alguns movimentos assim, ó. Bem sossegado mesmo. Bem solto essas pinceladas. De um jeito que eu não vou perder o meu risco, né? Ó. Agora, vamos lá então. Vamos fazer essas pétalas. São as pétalas, assim, bem esparafatosas. Você vê uma flor dessa de frente, ela lembra muito uma margarida. Porém, a pétala da margarida, ela é mais arredondada. Essa já é mais fininha, né? Então, a gente pega a tinta do ladinho só do pincel e vem cá na ponta dessa pétala aqui, ó. E já vou puxar lá pra baixo, olha só. A gente já vai fazendo isso aqui, ó. A gente faz pétala por pétala. Olha, a gente vai fazer isso aqui com vocês. Eu vou virar minha pincelada e vou jogando lá pra dentro. Deixo o excesso da tinta aqui em cima, que eu quero que ela faça esse detalhe. Eu posso vir repetindo algumas pinceladas, que já pode ficar aquelas nervurinhas ali. Não tem problema. Aqui por trás tem uma pétalazinha só aparecendo a pontinha dela. Então, a gente vai tendo essa percepção aqui, ó. Você vai trabalhando com calma. Por favor, tenha paciência comigo, que eu não vou correr mesmo. Eu não gosto de vídeo corrido. E tem pessoas que amam os trabalhos aqui, que quando o trabalho termina, a pessoa fala assim, Ah, meu Deus, que pena que terminou. E repare que ela é bem cheia de movimentos. Então, o risco que vocês vão receber aí, é esse risco. E você pode trabalhar com ele à vontade, porque você não vai ter dificuldade. Porque é tranquilo. Quando você segue o passo a passo aqui, essa aula vai ficar disponível pra vocês aqui no Facebook, né? E também no YouTube. Eu prefiro ela aqui no YouTube, que aqui você já visualiza de um jeito bacana. Tá bom? Então, o que a gente vai fazendo é isso aqui. Vai dando essas pinceladinhas, ó. Puxando pra cá. Acompanhando realmente essas pinceladas. Olha, essa pétalazinha ali, eu quero que ela fique lá por trás. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Olha lá. Joguei ela lá pra trás. Com isso, eu ganho o quê? Eu ganho movimento aqui na minha pincelada, né? Aqui eu venho puxando aqui, ó. Olha só. Eu vou pra um lado. Depois eu pego a tinta do outro ladinho, levanta o punho aqui da minha mão e vou puxando aqui com vocês, ó. Aí vocês vão visualizando. Eu espero que a imagem seja linda pra vocês aí. Porque pra mim aqui, realmente, ela está muito boa, tá? Então, a gente quer passar pra vocês uma forma de pintar de um jeito bem bacana, bem bonito mesmo. Onde, com certeza, você vai conseguir se agradar. Porque quando você se agrada, você consegue agradar as outras pessoas também. Quando você gosta do seu trabalho, você consegue passar um ponto positivo pras outras pessoas. Ou é quando você começa um trabalho já desanimado, falando assim, ah, isso vai ficar esquisito e tal. Porque quando você começa, realmente, não é aquela coisa, né? Por isso que eu gosto que vocês assistam a primeira aula e não perca a finalização do projeto. Porque quando você assiste a primeira aula e perde a finalização do mesmo, você acaba deixando de aprender e ver o final. É a mesma coisa de você acompanhar um filme, acompanha um filme até mais ou menos na metade do filme. No finalzinho do filme, a energia da sua casa acaba ou a sua internet cai e você não consegue visualizar o finalzinho. Você vai ficar preocupado. Ah, meu Deus, não vi. Você vai perder cenas importantes. E essa cena aqui é uma cena bacana. Esse floral, ele leva até você um pouco da natureza, né? Um pouco de Deus, um pouco desse amor tão grande que Jesus tem por nós. Porque através das flores a gente consegue enxergar o Criador, a mão dele ali, né? E é muito bom isso. É muito gratificante, é muito gostoso. Eu agradeço muito pela honra que o Criador me deu de estar conseguindo passar pra vocês um pouquinho. Tem muitas pessoas aprendendo aqui no cantinho. Tem muitas pessoas que falam, Roberto, eu não sabia nem pegar no pincel. Depois que eu assisti as suas aulas, eu já consigo pintar. Eu já estou conseguindo vender todos os meus paninhos. Por isso eu estou conseguindo levar pra dentro de casa um conforto a mais. ajudar nas finanças da minha casa. Isso, gente, não tem dinheiro que pague. Enquanto eu tiver força, coragem, saúde, eu quero ter essa boa vontade de estar passando pra vocês. Esses momentos, nosso momento aqui no cantinho, tá? Porque realmente, pra mim, esse momento é especial demais. É um momento, se eu pudesse, eu ficaria com vocês aqui a manhã toda. Conversando com vocês, batendo papo com vocês. É tão bom, é tão gratificante pra gente. Porque vocês não têm noção do que é a gente fazer alguém feliz e ser feliz com a companhia das pessoas. E eu me sinto tão feliz, tão satisfeito com vocês, porque vocês comentam mesmo, vocês compartilham muito. Isso é muito bom. Aqui, família, eu pego um pouquinho desse vermelho tomate e vou dentro de algumas dessas petrazinhas e vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Tipo uns traçozinhos, uns riscozinhos, né? Só pra gente ganhar um pouco de movimento aqui, ó. Mas vá só dentro, por dentro, tá? Não saia por cima do branco, não. Olha só que gostoso que é, tá vendo? Ela ficou bem, assim, gestual mesmo. Nada de academia, mas de um jeito simples. Porque, de repente, você vai ver algum artista, algum colega pintando. Aí vai complicar tanto essas pinceladas que vocês vão falar assim, Ah, meu Deus, eu queria tanto fazer, mas eu não vou dar conta de fazer porque tá muito complicado e tal. Aqui eu tô tentando descomplicar pra vocês o máximo possível dessa aula, tá bom, família? E é por aí. Eu vou agora trabalhar essa região do miolinho dela. Depois de tudo seco aqui, ó, a gente vem aqui nessas pontinhas, nessas petrazinhas e dá mais uma pinceladinha, tá? Porque ela vai, a tinta é branca. O branco, geralmente, ele dá uma apagadinha depois que ele seca. Olha só. Vamos pro miolinho agora. Esse miolinho aqui, ele é muito exorberante. Eu costumo falar essa palavra exorberante porque, realmente, quando ele dá a impressão que ele tá saltando pra gente, então eu uso esse termo exorberância, né? O que é exorberante, Roberto? Exorberante é uma coisa bonita, uma coisa que você olha e acha bonito, né? Então, nossa, que exorberante que tá! É assim, olha só. Então, aqui eu fiz isso. Vou pegar agora os mesmos tons que eu utilizei em volta aqui. Vou entrar um pouquinho desse rosa aqui. Eu vou até pegar um pouquinho do verde pistache, que eu vou precisar dele, tá? O verde pistache. Eu preciso do verde pistache, também preciso de um pouquinho do sépia. Onde está você, sépia? Aqui em casa, é igual eu sempre falo nos vídeos, que às vezes a minha tinta começa a viajar aqui, porque no cantinho meu aqui é uma confusão de tinta, vocês não têm noção. É tinta pra tudo que é lado. E a gente fica assim, até o chefe meio perdidinho, tá? Olha só. Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui agora, nessa região de dentro aqui, ó, com esse rosa mesmo, ó. Estou com um pincelzinho aqui. Esse pincel é o 8 da Acrilex 054. Então, eu estou colocando essa cor de rosa aqui dentro. Eu posso até vir com um pouquinho do branco, pra dar uma claveadinha nele. Porque eu quero que ele faça aqui pra mim, aqui, ó. Um leve diferencial. Eu falei que tá rapidinho de chuva. Você acredita que lá fora, pra estar dando um brilhinho? Olha como que Deus é maravilhoso. Porque tá muito quente. Eu falei, gente, hoje é tão quente. E não é que tá dando uma chuvinha lá fora. Meu Deus, coisa boa. Muito obrigado, meu Deus. É bênção, né? É bênção pura. Então, família, ó. Aqui eu coloquei esse pãozinho cor de rosa aqui, levemente rosado, né? Vou entrar agora com um pouquinho do verde pistache. Nessa extremidade aqui, eu vou integrar aqui, ó. Quero que vocês aprendam esse miolinho de um jeitinho simples, bem gostoso de fazer, tá bom? Quero que vocês confundam a cabeça de vocês, hein? Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo. Pode ser o amarelo ouro, pode ser o amarelo canário. Que não tem problema, tá? Um pouquinho do amarelo ouro mesmo aqui, ó. Pegar uma pinceladinha dele, colocar mais ou menos nessa posição assim, ó. Que ela tá virada pra lá, tá vendo? Ó, colocar um pouquinho do amarelo ouro aqui. Agora eu vou pegar uma pinceladinha do sépia. Ó, uma pinceladinha do sépia. E vou fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Que interessante, né? Agora eu vou dar uma puxadinha com um tomzinho mais escuro pra dentro. Eu quero um pouquinho mais de profundidade nesse miolo aqui. Eu quero que ele dê uma levantadinha pra mim. Então eu quero fazer isso aqui, ó. Um pouquinho do vermelho tomate. Mas o que eu não posso perder aqui é as cores que eu não estou utilizando. Então eu não posso pegar esse vermelho tomate e tampar o rosa que eu coloquei ele não. E nem o verde. Então eu preciso de fazer a leitura do meu trabalho observando todos os detalhes que a minha pintura tem. Né? Todos os detalhes. E ela é cheia de cores, cheia de detalhes. Vou pegar agora um pouquinho do púrpura, ó. Um pouquinho do púrpura. Nada de exagero não. Só um pouquinho. Só pra dar uma escurecidinha em alguns pontos. Vou pegar também um pouquinho do vinho. Então se vocês observarem bem, todas as coisas que eu vou utilizando aqui eu vou contando pra vocês. Né? É isso aí. Por isso que eu não gosto de vocês que ficam adiantando o vídeo. Porque quando você adianta um vídeo, você adianta uma dica. E nessa dúvida sua, você vai ter que perguntar. E quando você acompanha direitinho aqui, você já fica bem esclarecido tudo que tem que ser falado aqui. Né? Eu vou colocar aqui um pouquinho do branco aqui. E vou fazer no meu pratinho. A minha tinta de baixo tá bem úmida ali. Tá tranquilo tudo ali. Vou fazer uma misturinha aqui. Eu vou pegar uma pinceladinha desse rosa aqui. E vou pegar uma pincelada do branco. Vou fazer um tonzinho de rosa mais claro. Bem mais clarinho aqui, ó. Bem clarinho mesmo, tá? Colocar mais uma pinceladinha do branco. Que vai fazer um tonzinho mais claro aqui, ó. Assim, tá? Agora, então, eu vou pegar a tinta no cantinho do meu pincel. E vou fazer as minhas... As pétalazinhas que ficam lá por dentro. Então, eu jogo essas pétalazinhas aqui, fazendo esse movimento. Ó. Isso aqui eu quero que vocês aprendam, tá? Olha só que legal. É tipo simulando algumas pétalazinhas que tem. Cheguei por aqui afora, eu já vou virar aqui, ó. Ó, olha só. A gente vai fazendo isso aqui, tá? Olha só que legal que é, né? Então, coloca a tinta sempre no cantinho aqui, no pincel. E vai fazendo movimento com isso aqui. Você não vai só pra um lado, não. Quando você vê que ela tá ficando meio... Meia torta, meio diferente. Você vai do outro lado e vai colocando. Porque o miolo dessa flor... Ele é todo cheio de pétalazinhas. Se você observar bem, dá um zoom, você vai ver que é todo assim. Então, aqui a gente vai intercalando aqui agora. Já puxando as pétalazinhas ao contrário, olha. Olha só que legal. Espero que a aula seja bem assim, bem explicadinha pra vocês. Porque sim, a gente vai fazendo esses trabalhos de um jeitinho simples, mas de um jeitinho que realmente vai agradar você de alguma forma. Olha só que gostoso que é. Eu posso agora até trocar de pincel, pegar o menor, o número 4. Porque senão a gente vai ficar... Eu quero umas pétalazinhas um pouquinho menor aqui agora, olha. Porque eu tô saindo lá pra próxima do miolinho. Mas repara que o movimento aqui é mais ou menos assim. Você vai circulando essas pétalazinhas, olha. Ela vai saltando pra você. Lembra aquela pétalazinha do clisântomo, né? A gente vai cobrindo, vai, vai. Aí agora eu vou trabalhar um pouquinho só com a luz, com o branquinho aqui, alguns, olha. Só pra gente ganhar um pouco mais de profundidade aqui no nosso trabalho. Chegando bem perto aqui, olha. Eu só vou com uns batidinhos assim. Olha só a família que linda que tá ficando, né? Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Já vai deixando seus comentários. Compartilhe. Compartilhe esses detalhes de pincelado com as pessoas. Porque é muito bacana. O que eu tô fazendo? Eu só estou colocando aí, puxando assim, olha. Esses pontos, olha. Olha só. Agora eu tô indo por cima daquelas pétalazinhas e refazendo algumas. Só pra gente ganhar um pouquinho de luminosidade aqui no nosso botãozinho. Muito bacana, né? Olha só. Eu utilizei as mesmas coisas que eu utilizei na flor pra gente poder fazer esse detalhe. Aqui sim a gente vai simplesmente dando uns batidinhos assim, ó. Quando você já não consegue mais enxergar aquela parte ali, né? Eu quis detalhar bem esse miolinho com vocês pra vocês terem assim uma visão bacana do mesmo, tá? Muito legal. Agora nós vamos lá pra aquela parte do botãozinho lá em cima, né? Vamos fazer o botãozinho agora. Coloquei um pouco de clareador no pratinho. E vamos lá no botãozinho. Vou preencher ele aqui com clareador. E vamos trabalhando. Vou entrar primeiro com a cor, com a tinta cor-de-rosa, ó. De cima pra baixo. Aqui a gente pode preencher ele sem medo. Acompanhando os risquinhos que ele tem, ó. Então eu coloco ali, ó. E vou acompanhando, fazendo esse movimento. Ele tá bem fechadinho. Pega um pouquinho agora do vermelho tomate e vem aqui na base, ó. Ó. Vem aqui na base. E dou uma trabalhadinha lá pra cima. Olha só que legal. Aqui é a parte da sombra, né? Então a gente tá fazendo isso aqui, ó. Olha só. Que legal. Que bacana, né? Agora a gente vai pegar um pincelzinho menor aqui. E o branco. Vou pegar um pouquinho do vermelho tomate. Colocar aqui em cima. Porque essas pétalazinhas, elas vêm aqui e dão umas viradinhas, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho de sombra pra ela aqui, ó. Então aqui vem a pontinha de uma pétalazinha. Aí essa outra pétalazinha vai pegar por aqui afora. E vai vir descendo, ó. Fazendo isso aqui. Aí quando você chegar no meio aqui, o que você faz? Você vai virar o pincelzinho ao contrário. E vem de lá pra cá. É a mesma coisa de você abrir aspas e fechar aspas, ó. Aqui eu vou fazer isso, ó. Porque aqui na realidade elas não estão muito aparentes ainda, né? Elas estão simplesmente meio que escondidinhas ainda, né? Então o botãozinho ainda está por abrir. Olha que legal. É simples, mas é um trabalho bem bacana, bem gostoso, bem dinâmico, bem didático pra você que está aprendendo a pintar agora e já vai impressionar as pessoas com esse lindo trabalho, com esse lindo projeto, tá bom, família? Família, eu não poderia sair daqui sem fazer as gotinhas, né? Aquelas gotinhas que todo mundo gosta delas, que a Marilac ama, né? Então vamos lá trabalhar as gotinhas da Marilac e pra vocês aí. Olha só as gotas, que coisa mais linda que fica, né? Vou utilizar nessa gotinha um pouquinho do erva doce, esse aqui é o vermelho pinheiro, vermelho pinheiro, desculpa aí, o verde pinheiro, o verde kiwi e o erva doce, tá bom? Então vamos lá então, ó. Vou pegar primeiro a parte de sombra e vamos trabalhar aqui, ó, nessa folha, ó. Faz uma gotinha aqui assim, ó. Coloquei aqui, joguei pra baixo a área de sombra e aqui eu jogo pra dentro. Sempre você faz isso, tá vendo? Você joga a sombra pra baixo e pra dentro. Mais um aqui, ó, ó. Pra baixo e pra dentro. Faz isso, tá? Agora pega um pouquinho desse verde, que é o verde mais caro que eu usei na folha, e trabalha aqui fazendo isso, olha. Jogando lá pra cima. Nesse caso aqui eu tô utilizando os verdes que eu utilizei na folha. Agora eu pego um pouquinho do erva doce pra dar uma clareada aqui. E vou colocar assim, ó. Erva doce. Faço isso. Pego o pincel zero agora. Pego uma pitadinha, uma pinguinha aqui, ó, e vou acender ela lá em cima, ó. Quando eu faço isso aqui, eu consigo acender minha gotinha. Olha que linda. Aí você vai perguntar, Roberto, mas e na flor? Que cor você usaria pra fazer algumas gotinhas na flor? Que aqui tem, tá vendo, ó? Que eu já fiz. Eu pegaria aqui, no caso, o vermelho tomate, ó. Peguei o vermelho tomate. Vou vir nessa pétalazinha aqui, ó. Ó, fazer a sombra dela aqui por baixo, ó. Aqui eu jogo. Fazer mais um aqui. Assim. Agora ali, no caso, eu vou entrar com o branco mesmo, tá? Com o branquinho, ó. Peguei um pouquinho do branco, cantinho de pincel, e vou trabalhar aqui, ó. Cuidado com o branco, tá? Porque senão só a gota fica muito opaca. Então, você coloca o branquinho, trabalha um pouquinho, pra ele dar um tonzinho levemente rosadinho. Tá bom? Agora, pega novamente na pontinha do pincel aqui, o filete, e vai lá em cima e coloca o brilhozinho dela, ó. E essa flor, família, depois de tudo seco, se você achar que é necessário, você vai de novo com o branco aqui, ó. Dá algumas pinceladinhas com esse branco. Em algumas partes. Mas não precisa se preocupar, porque o resultado já costuma ficar bom de cara, assim, tá? Igual tá aqui. Que essa aqui eu nem retoquei, ó. Ficou bacana, tá vendo? Ficou bem, assim, bem natural, bem bacana mesmo. E aqui está, família, mais uma aula pra vocês. Espero, assim, profundamente que vocês tenham gostado dessa aula. Fala pra mim se você assistiu o vídeo até no final. Deixa aí nos comentários. Roberto, assisti o vídeo até no finalzinho e deixei o meu like. Esse seu dedinho que deu like aí é um dedinho abençoado. Pode ter certeza disso. E quando você compartilha, mais abençoado esse dedinho fica. Tá bom? Porque você compartilhou coisas boas pras pessoas. Família, amo vocês. Fiquem todos com Deus. Rezem por mim. Orem por mim. Que eu estarei daqui fazendo o mesmo por vocês o tempo todo. Beijos pra vocês. Família, fiquem todos com Deus. Na paz do seu Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.